Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, a gente sabia que a semana seria movimentada, mas ninguém viu chegando uma crise ambiental. Lula reuniu-se com Marina Silva, Sônia Guajajara, líderes do Legislativo, para jogar água na fervura. E aí, Orengo, vai funcionar? Bom dia. Muito bom dia, Megara. Bom dia a todos. Tem que funcionar, viu, Megara? E por quê? Porque está em jogo a relação do governo com o Congresso Nacional. E o presidente Lula, nesse momento, é pragmático, é aquele ator político, né? Que ele está dizendo, olha, isso faz parte da política, tem que jogar o jogo. Até falou ontem que o jogo começou. E só para entender esse contexto aí dessa briga, Megara, é o seguinte, o governo, quando inicia, sempre tem aquela medida provisória, com eficácia imediata, que é de definição do desenho da esplanada. No governo Bolsonaro foi assim, o primeiro governo Lula foi assim. É quando o governo define o seguinte, olha, eu vou ter tantos ministérios, a companhia, a estrutura, a repartição X vai ficar com tal ministério. E isso sempre provoca reações. Por quê? Porque é uma alteração de quadro funcional, de quadro estatal. E algumas alterações geraram muitas reações. Vamos pegar uma aqui, o CAR, Cadastro Ambiental Rural, que foi para o Ministério, justamente aí do Ministério da Marina, do Meio Ambiente. Isso gerou uma grita na frente parlamentar do agronegócio, que viu ali uma possibilidade de ter perdas, até uma burocracia maior, ter dificuldades, né? E a pressão deu certo. Quando a medida provisória é editada, ela vale imediatamente. Mas, num prazo regimental, tem que ser chancelada pelo Congresso Nacional. E quando chega ao Congresso, ela pode ser alterada. É justamente isso que está acontecendo. O CAR está saindo do Ministério da Marina Silva e indo para o Ministério da Gestão. Outra mudança importante, a ANA, que é aquela agência de águas, né? Também saindo lá do Ministério da Marina, Meio Ambiente, e indo para o desenvolvimento regional. A demarcação de terras indígenas, saindo lá do Ministério de Povos Indígenas e indo para o Ministério da Justiça. Tudo isso por interferência do Parlamento. E gerou uma reação enorme aqui dentro do governo. Ministras irritadas, principalmente Marina Silva e Sônia Guajajara, depois dessa articulação feita pelo Congresso Nacional. Aí o presidente Lula tem que entrar em campo e dizer o seguinte, olha, isso faz parte de uma relação do governo com o Congresso. Nesse pragmatismo, a avaliação do governo, do presidente, dos ministros da articulação política, é o seguinte, olha, a perda é menor. Vamos deixar assim como está. Os parlamentares têm direito lá de fazer as mudanças. Bola para frente. E é essa reunião que acontece agora, logo mais aqui no Palácio Planalto, é justamente para isso, né? Primeiro, para dar uma demonstração de apoio público para as ministras que estão sofrendo ali com o esvaziamento ou redução dos ministérios, nas atribuições, mas também para o presidente dizer que isso faz parte da política e vai continuar assim. Ontem, o ministro Marina Silva fez questão de se manifestar publicamente em uma cerimônia, dizendo que, inclusive, permanecia no ministério, era importante ficar no ministério, porque eram momentos difíceis, né? Mas até no fim do dia colocou uma foto ao lado do presidente para dizer que está tudo em casa, né? Então, o jogo continua. Agora, Megalha, não é a primeira vez que o governo sofre espécies de derrotas no Congresso Nacional. Não vai ser a última. O Congresso, ele está fortalecido. Tem bancadas que têm muito poder de pressão. E o que o presidente Lula está dizendo é o seguinte, olha, tem que entender isso. O Congresso tem voz, tem prerrogativas, e quando fizer pressão para algumas mudanças e vencer o jogo, tem que entender que tem que seguir em frente, né? Então, essa reunião é para parar essas arestas e tocar a bola em frente. Muito bem. E nós tocamos em frente aqui. O Rengo vai... Se Deus quiser descansar tranquilamente, sem ser incomodado nesse fim de semana, porque queremos um fim de semana tranquilo. Brasil não reserve nenhuma surpresa para essa cesta. O Rengo, bons pratos e até segunda. Até segunda. Quer um abraço. O Rengo, um abraço para você. Bom fim de semana. E a gente já anunciou no começo do noticiário às sete da matina. Dia 19 de junho estaremos juntos e não aceitamos nada menos do que... Uma bela refeição, né? Sufle. Ai, meu Deus, tem isso. Já estamos preparando o cardápio. Lamen. Lembra? Eu falei, ah, miojo. Não, lamen, que dá bastante trabalho. Lamen, dá um trabalho. Dá um trabalho. Filha da mãe, você acha que é negócio de três minutos? Vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Mas o quê? Isso vai ter que ser no domingo, porque é segunda-feira que a gente está em Brasília, é isso? É. Já estamos preparando aqui. Separando as panelas, o cardápio vai ser ótimo. Boa. Boa. Churrascão no domingo, é nóis. Beijo, Rengo. Valeu, até mais.